Cê minha joia rara Com o brilho do meu ouro ele nunca acaba Gosto quando você sente e não para Sei que se eu der, acorda me amarra Te mostro a vista agir no topo do Vidigal De manhã serve coste na praia do Leblon De marola nós dois hospedados no shortão Vem comigo que eu te mostro o meu mundo Vai me cobrir de ouro, fica contigo e nem sou das do Barcelona Melhor jogador, por isso que ela me dá bola Marola, miragem é o jeito que ela rebola No lixo ou no luxo, sabe que eu sempre vou tá fazendo Quando tu curte tua onda Deitar na cama eu vou te dar prazer Vou te só desfecer Quanto cê senta é pede pra acender Amanhã cê não vai me ter Deitar na cama eu vou te dar prazer Vou te só desfecer Quanto cê senta é pede pra acender Amanhã cê não vai me ter Que vai ser seu escolher Não você, se a grana era só Fuder mais, cê confundiu no cama Agora vou gastar em quilate Um dia te trajo de interessante Aquela noite não dá pra esquecer Nenhuma delas Nenhuma delas senta igual você Só comigo você tem pra ser Mas é melhor eu ir Quando amanhecer É melhor eu ir É melhor eu ir E você ficar É chato partir Vai de um nome e lugar É melhor eu ir É melhor eu ir E você ficar É chato partir Vai de um nome e lugar Deitar na cama Eu vou te dar prazer Vou te só desfecer Quanto cê senta é pede pra acender Amanhã cê não vai me ter Deitar na cama eu vou te dar prazer Vou te só desfecer Quanto cê senta é pede pra acender Amanhã cê não vai me ter Amanhã cê senta é pede pra acender